O Projeto Rondon marca a vida de quem participa, proporcionando momentos de aprendizado mútuo entre integrantes das universidades e as populações dos municípios visitados. Algumas pessoas são fundamentais para o sucesso do projeto, pois têm participado com grande envolvimento ao longo da história do Rondon. Nós tivemos a oportunidade de conversar com a professora Donly Schneider, da Univats, da cidade de Lajeado, Rio Grande do Sul, que conta um pouco da sua trajetória como extensionista e sua contribuição para o projeto. Trabalhar no Projeto Rondon é realmente um motivo de realização pessoal. Tudo o que eu fiz na minha vida, eu sempre fiz com muito amor. Sempre fui professora, trabalhei com o ensino fundamental, trabalhei com crianças carentes da minha cidade, trabalhei numa secretaria de educação e acabei lá na Univats, onde trabalhei com projetos sociais e acabei no Projeto Rondon, que me chamou a atenção pela imensidão deste projeto, que trabalha com um país enorme, com várias culturas, e seria a oportunidade de eu poder conviver com outras culturas e também oportunizar os alunos da Univats a participarem desta experiência, trocando o conhecimento que ele tem de sala de aula com as comunidades onde eles desenvolvem o trabalho. seria colocar em prática a vivência dele lá naquela comunidade. Então, esta oportunidade que eu tenho de poder trazer estes alunos, de oportunizar a estes alunos, é que me faz cada vez mais gostar do Rondon, saber que o Rondon realmente é parte deste país e nós sabemos a carência que nós temos em educação neste país. E é isso que me move, é o amor pela educação, o amor pelas pessoas, que me faz continuar no Rondon. Essa e muitas outras histórias são lições de vida e de cidadania. Isso é Rondon. Essa é uma produção realizada pela equipe de rondonistas da UFPE para o Projeto Rondon. Texto e locução, Carolina Soares. Roteiro, captação e edição de áudio, Gustavo Augusto. Apoio técnico, Daiane Monteiro.